Aí você vê, assim, na Terra, as luzes das cidades, dá para você saber se a cidade tem luz antiga, tipo o sódio meio amarelado, se é luz nova, LED. Você vê o formato das cidades, você vê lugares que não têm cidades, oceanos ou florestas. Você passou sobre o Brasil algumas vezes? Muitas vezes. Demora três minutos e meio para cruzar o Brasil na diagonal. À noite também, você tem muito meteoro, né? Sim. Então você vê eles entrando, aí você fala, pô, passou no meu nível já. Outra coisa, tempestade, visto de cima, você vê o relâmpago, um raio, assim, aí você vê como se fosse uma teia de aranha, assim. Fora os polos que você não passa por cima, o resto você vê praticamente tudo no planeta. Cordilheiras com aquelas neves em cima. Aqui na Cordilheira dos Andes, você vê uns lugares assim, cor de óxido de ferro, sei lá o quê, com aquela cor branca. Coisa que a gente jamais vê daqui, né? É um negócio maravilhoso.